E aí, pessoal! No vídeo de hoje vamos ter um passo a passo de rosinha que eu sei que vocês adoram. E eu já vou começar fazendo algumas bolinhas no cantinho da minha cartelinha do espaço do adesivo. Essa cor, meninas, que eu estou utilizando é uma misturinha do vermelho, vermelho cereja com preto. Mas aí vocês podem estar utilizando um tom de vermelho mais escuro, tá? Como aqui eu não tinha, eu fiz essa misturinha e deu essa cor aí. Parece um vinho, um marrom, uma cor meio estranha, mas que eu gostei. Pra aproveitar já o tempo, como a tinta ainda tá secando, eu vou já fazer uma florzinha aqui no cantinho. E eu vou utilizar esse carimbo. Esse carimbo é da Dani Adesivos e Carimbos. Depois eu deixo o link dela aqui no box de informações. E vou aplicar a florzinha bem nesse cantinho aqui, ó. Bem no cantinho do meu adesivo, tá? Em cima das minhas rosinhas. Eu só vou fazer umazinha. Eu acho que umazinha tá de bom tamanho. É só pra dar um destaque mesmo. Agora, eu já vou aproveitar também e vou fazer as folhinhas. Enquanto isso, a gente deixa as bolinhas lá da rosinha secando. Essa tinta aqui que eu tô utilizando pra fazer as folhinhas, eu também não vou falar o nome com vocês porque é uma misturinha. Ela é meio que um abacate. Ficou meio que um tom de abacate, né? Pra fazer esse tom, pra chegar nesse tom, eu utilizei a tinta... O verde... Verde oliva. E também o amarelo cadmeio. Eu utilizei esses dois tons. Fui misturando até chegar nessa corzinha. Mas essa cor aí tem pra vender. Se eu não me engano, é meio que um abacate, né? Eu fiz a minha misturinha, ó. Pra vocês verem, eu faço assim. Eu vou fazendo as misturinhas e depois eu vou fazendo o adesivo. Terminado as folhinhas. Agora, eu já posso começar a fazer o... Terminar de fazer a decoração das minhas rosinhas. Pra fazer as rosinhas, meninas, eu começo fazendo um caracol lá em cima. Não muito grande. Faço um caracolzinho bem na pontinha. E depois que eu faço esse caracolzinho, eu vou puxando vírgulas pra dentro da minha bolinha. Olhem, nesse sentido. O importante é que vocês deixem sempre a maior concentração da tinta pro lado de fora. Depositem bastante tinta do lado de fora e depois vocês só arrastem pra dentro. Que assim ela vai ficar mais grossinha nas pontas e mais fininha na parte de dentro. Porque também é essencial que fique essa base que a gente fez, ela não se tampe toda, né, com o que a gente vai fazer por cima. É legal que fique aparecendo, né, pra poder realmente dar aquele formato de rosa. Porque senão vai ficar uma miscelânea só e você não vai conseguir ver a diferença, olhem. Tão vendo? Ficou bem legal, ó. Bem bonitinho. Então, tá, sempre façam nesse aspecto. Deixem sempre a maior concentração da tinta pro lado de fora. E depois você vai arrastando com a mão bem levinha pra dentro. Agora eu vou fazer os contorninhos das minhas folhinhas. E dessa vez eu escolhi a corzinha preta pra fazer o contorno. Geralmente eu utilizo sépia, né, quando eu quero deixar mais realista. Mas dessa vez eu escolhi o preto porque eu acho que vai dar um realce bacana nas folhinhas e também no adesivo. Mas aí fica a tua escolha. Se você prefere utilizar o sépia, fique à vontade. Pra fazer esse contorno eu tô utilizando tinta mesmo. A tinta de... Tinta artesanal da Acrilex. Mas você pode tá utilizando a de tecido. Ou até mesmo o xadrez que eu já falei com vocês que é ótimo pra fazer contorno. Só que aqui eu preferi utilizar a tinta mesmo, já tá aqui pertinho de mim. Então é ela mesmo que eu vou utilizar. O contorno da folhinha é o mesmo de sempre, né, que eu faço aqui com vocês. É meio contorno. E dentro a gente faz alguns puxadinhos, alguns rabisquinhos. Só pra dar uma naturalidade a mais no nosso adesivo. Terminado o contorno. Agora eu vou fazer alguns pozinhos e o botãozinho da nossa florzinha lá de cima, né, que eu tô utilizando o dourado. Você pode utilizar também um tom prata. Ou se você preferir, pode colocar strass ou caviar que também fica bem bonitinho. Mas somente no botãozinho, no miolinho da florzinha, tá? Nos demais você usa tinta mesmo. Pra finalizar, eu utilizo uma base em color. Essa base é da Belia, como a de costume. E o nosso adesivo tá super prontinho. Só esperar secar pra colocar na unha. Ou pra vender pras suas clientes. Olhem só, gente, o detalhe. Como ficou lindo essas rosinhas. Eu amo muito fazer essas rosinhas. Eu acho que elas ficam super fofas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que você achou. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.